A gente tá aqui com o Luiz Deleon, pessoal, e a gente vai falar um pouquinho sobre óxido nitroso. Sobre o que a gente pode falar sobre óxido nitroso, pessoal, Luiz? Olha, a gente tem alguns tópicos bem bacanas pra falar aqui. Eu tentei separar algumas coisas que eu acho que são fundamentais sobre o óxido nitroso e a gente separou em basicamente quatro fatores. É a segurança do motor, então é como fazer o óxido nitroso funcionar de uma maneira segura. A gente vai ter também aqui, ó, manipulação da potência, como que a gente controla essa potência pra botar no chão, pra fazer o carro andar. A gente vai ter também o auxílio de potência pra motores turbos, quando a gente usa o óxido nitroso pra ajudar um carro turbo. Não pra gerar mais potência, não sei, mas pra ajudar a turbina. E o último é, no cenário brasileiro, como que a gente pode usar o óxido nitroso? Vamos iniciar por segurança do motor, tá? Quando fala em segurança do motor, na tua opinião, quais são os limites de ponto, lâmbda e temperatura de EGT? E é, tenta explicar um pouquinho, assim, desse teu conhecimento e onde que tu desenvolve, né? Pra o pessoal poder se posicionar e saber qual é o cenário que tu trabalha lá no mercado norte-americano. Sim, claro. Olha, segurança do motor, eu acho que num carro de performance, principalmente na arrancada, é o fator principal. É o que determina se tu consegue ir de A a B inteiro. E o mais importante é o A a B inteiro durante várias vezes. Porque eu sei que ainda existe muito a cultura do recorde e tudo mais, mas tu consegue perceber que conforme o nível aumentando, o recorde é muito difícil. Tu vai pra prova pra ganhar a prova, tu não vai pra prova pra bater um recorde. Bater o recorde é resultado do teu trabalho que fez tu ganhar a prova. Esse que é o bacana conforme o grau de dificuldade aumenta. E pra tu ganhar a prova, tu tem que sobreviver. O motor tem que sobreviver cada passada, ele tem que sobreviver várias passadas. Então, eu acredito que não só no nitro, mas uma arrancada de modo geral, nesses motores que tem extrema potência, tem duas, três, dez, vinte vezes mais que o bloco original aguentava. A dificuldade, e esse é o maior desafio, é fazer ele sobreviver. E esse é o assunto que o cara tem que ter em volta. Como eu vou usar o nitro, nesse caso, pra obter muito mais potência, mas chegar no fim da passada ele tá inteiro. Eu só preciso esfriar o motor, botar combustível, botar nitro e ir de novo. E essa é uma dificuldade muito grande. Então, como tu falou, temperatura de escape. Uma coisa que eu sempre comento quando eu falo com o pessoal, né? São três itens que tu tem que sempre dar uma olhada e que é muito importante no motor. A sonda, o EGT, que é o pirômetro, e a vela. Esses três itens é bom tu cruzar eles. Um só não basta. A vela pode te mentir, a sonda pode te mentir, o EGT pode te mentir. Mas se tu olhar os três juntos, tu consegue ter uma avaliação muito boa de como que o motor tá. Se a vela te apresentar frio e o EGT quente, tu sabe que tá com um ponto muito atrasado, por exemplo. Então, esse tipo de coisa tu consegue cruzar entre eles e tu vê. O bom da vela é que ele é o sensor, é o último sensor, ele tá lá dentro. Se ele derreteu, tem coisa errada. Se ele tá frio, tem coisa errada. Se ele tem certa temperatura, tu sabe que tu não tá longe. Então, ele é fundamental pra tu saber se tu tá perto, pelo menos. A sonda e o EGT, a sonda principalmente no nitro, vai ser o cara que vai te ajudar a chegar na pinha, exatamente onde tu precisa chegar. E o EGT, ele é muito importante principalmente pra equilibrar entre eles. Tentar ver entre os cilindros se eles realmente tão gerando a mesma quantidade de energia. Se eles tão realmente tendo o mesmo esforço, tu tá sobrecarregando um. Ou se um tá folgado e tu pode abusar mais dele. Então, eu acredito que esses três sensores, a vela eu considero um sensor, são itens fundamentais pra tu saber. Tá sobrevivendo, vai sobreviver. Posso ser mais agressivo. Tenho que tirar um pouquinho pra eu poder chegar na próxima passada e tá inteiro ainda. É, uma coisa que é importante, muitos preparadores ainda acreditam que o EGT é pra essa certa mistura. Existe um equívoco sobre esse diagnóstico, né? E o que, acho que uma das coisas mais importantes pra você ter repetibilidade, pra você ter segurança, tu tem que ter um equilíbrio. Ou o calor tá dentro do motor, ou ele tá fora. Ou tu tem um calor que tu tá conseguindo controlar e tu tem uma passada boa que vai conseguir dar a próxima passada na mesma condição. Eu acho que a leitura desses três aspectos, que é sensores, é uma vela de ignição e uma temperatura de escape, tu consegue enxergar a tua condição se tá segura pra um lado ou pra outro, né? Mas ainda falando sobre essa questão desses três pontos, se a gente pudesse fazer de uma maneira um pouco mais simples, Luiz, pudesse enxergar da maneira mais simples, como é que tu orientaria aquele cara que tá iniciando com o óxido nitroso? É lógico que ele não vai utilizar as quantidades, a gente vai falar depois sobre isso, mas qual que seria, assim, o roteiro pra poder visualizar se tá dentro de um padrão de segurança? Tá. Bem, primeiramente é bom comentar que o ideal é usar gasolina, né? É o primeiro passo. A gente pode entrar em combustíveis depois, mas o ideal é usar gasolina. Outros combustíveis podem ser usados, mas o primeiro passo é bom usar gasolina. É bom usar gasolina, então aqui no Brasil a gente tem a Podium, a gente tem outras gasolinas premiums, né? Que elas não estão disponíveis no exterior. Tu não tem uma gasolina tão boa no posto nos Estados Unidos. Tu vai ter uma gasolina de competição disponível, mas ela não vai estar no posto. Tu vai ter que encomendar, tu vai ter que guardar em casa, em tonel. A Podium é uma gasolina muito boa. Ela é uma gasolina excepcional, por assim dizer. Então ela é um bom ponto de início. Eu começaria só deixando claro, gasolina é uma gasolina boa. Não usar gasolina barata, não usar gasolina comum, evitar usar... Esfoco de carro de rua. Isso, isso, foco de rua, foco no carro de rua. E sonda. Tu vai utilizar praticamente a sonda do aspirado até determinado nível de nitro. Até 40, 50% de potência no motor não tem necessidade de andar mais rico que isso. Tu pode andar com a mesma sonda do aspirado. E tu vai manipular só no ponto. Que na média, se tu tiver com o ponto correto na fase aspirada, o motor tem uma rampa que chega até 25, dá uma queiminha de alta ou sobe, dependendo. Tu vai pegar toda aquela curva quando tiver com nitro, tu vai tirar cerca de 2 a 3 a cada 50 cavalos que tu adiciona. E é uma regra, assim, bem aproximada. Usando isso, normalmente tu tá tirando até demais. Tu não nem precisa tirar tanto. Sim, já é um motor seguro. Tem motores que aceitam só 1,5 a cada 50 cavalos. Mas é bom tu chegar lá e tirar 3 a cada 50 cavalos e ver como é que eles se comportam. E tu vai utilizar depois, mais ainda, retirar o avanço de ignição pra controlar a potência. Mas se tu tá pensando só na produção, na manufatura do cavalo, quando tu vai pro dinamômetro, não precisa tirar tanto. Depois tu vai tirar pra manipular, pra botar no chão. Mas na hora de fazer, não precisa. Precisa de controle. Exatamente. Já o EGT, ele é mais quente do que com o metanol. O carro turbo, o metanol é mais frio. Apesar de, às vezes, parece até estranho. Tu vê a turbina, às vezes, vermelha, de quente. Mas não. A temperatura é mais alta. Então, o EGT aqui, eu tô mais acostumado em Fahrenheit. Então, até é um problema. Ele é cerca de 300 graus a mais Fahrenheit. Entre um metanol turbo e um óxido nitroso. Grosseiramente falando, 150 graus. É, 150 graus. É aproximadamente isso. Só que é aquela coisa. Se tu manipular o ponto pra controlar a potência, vai subir a temperatura. Então, é bom saber qual é a temperatura que ele gosta antes de tu manipular o ponto. Se conhecer teu motor aspirado. Exatamente. Não sabe? Aspirado é tanto. Com o nitro sem os atrasos, é tanto. Quando eu for pra pista, eu sei que, por exemplo, depois que eu parei de manipular, lá de terceira, quarta marcha, que eu preciso de toda a potência, é aquela temperatura que eu busco. Ou em torno daquela temperatura que eu busco.